Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou com uma pilha de livros aqui do meu lado, porque eu vou responder a famosa tag de 50%. Estamos, então, no meio do ano, no meio do ano de 2024. Tem uma tag bem famosa aqui no meio literário da internet, que é a tag de 50%, com algumas perguntas para a gente resumir o primeiro semestre. Então, eu decidi responder essa tag, apenas ressaltando que eu retirei da lista perguntas que tinham a ver com lançamento, com série, porque eu não acompanho lançamentos, mesmo os clássicos que são relançados em novas edições, eu não sou muito de acompanhar, então acaba que fica meio contraproducente colocar essas perguntas aqui, eu não vou ter uma resposta adequada para elas. Então, só isso, eu tirei, se não me engano, três perguntas nesse sentido. Eu vou deixar as perguntas também aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram responder também a essa tag, né? Seja por meio de post, seja por meio de vídeo, ou também no Instagram de vocês, ou, enfim, aqui nos comentários, se quem é à vontade. Eu tirei as perguntas do vídeo da tag de 50% da Paloma Lima, então foi de lá que eu peguei as perguntas, que eu achei que tinham algumas mais interessantes e que caberiam melhor aqui no meu canal, então. Vamos, então, às perguntas. A primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora, e para isso eu coloquei aqui no início dessa pilha, Paraíso Perdido de John Milton, que foi uma leitura que foi divisor de águas para mim. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu fiz sobre as leituras do segundo trimestre aqui do canal, caso vocês não tenham visto, eu fiz um resumão de tudo que eu li nos últimos três meses. E Paraíso Perdido foi um projeto de leitura aqui do canal, para mim foi um projeto muito legal, porque o pessoal participou, assistiu aos vídeos, e eu achei que não ia ter tanto engajamento nesses vídeos, por isso eu fiquei muito feliz de ter feito esse projeto, especialmente porque esse aqui é um livro que, para mim, foi uma das coisas mais incríveis e mais difíceis que eu já li na minha vida. Então ele acabou sendo esse marco, assim, acho que a partir da leitura dele eu me sinto preparada para enfrentar qualquer livro. E não que livros sejam, assim, desafios e devam ser desafios, mas esse aqui é um livro do século XVII, se não me engano, XVI e XVII, que trata aí sobre um tema bem capricioso de ser tratado, inclusive, né, que é a queda do homem, a queda de Lúcifer, todos esses desdobramentos. É um livro dividido em cantos, né, um grande poema épico da língua inglesa. Então, para mim, esse aqui foi um grande livro do meu primeiro semestre. Eu ainda não acho que ele tenha entrado, assim, para os meus preferidos da vida, porque geralmente eu coloco nesse top 3, top 5, enfim, da vida, livros que tenham me tocado especialmente, por isso que eu sempre falo que Mob Dick é o primeiro, porque é um livro que eu tenho muito carinho, mais do que, nossa, esse aqui é o melhor livro, mais bem feito, mais bem escrito, não exatamente nesse sentido. Embora, é claro, que livros que sejam muito bem feitos, muito bem escritos, estejam geralmente no top 5 também. Mas Parejo Perdido foi um livro sensacional, e eu acho que todo mundo deveria tentar, porque é uma jornada que vale muitíssimo a pena. A segunda pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano, e infelizmente teremos que colocar um Dostoiévski aqui, nessa categoria em específico, porque eu li Memórias da Casa dos Mortos, nesse segundo trimestre, no primeiro semestre, mas foi recentemente que a gente fez a leitura, e esse livro não me tocou, não me empolgou muito, eu achei muito arrastado em muitas partes, eu até achei que tinha sido a tradução, porque eu comecei por uma tradução indireta, depois eu passei aqui para a edição do Oleg Almeida, que é um tradutor que eu gosto muito, mas acabou não engrenando de qualquer forma, eu acho que eu esperava muito mais desse livro aqui, embora a escrita do Dostoiévski esteja muito refinada nesse livro, eu senti isso, eu achei muito bem escrito por parte dele, mas nem a história, nem a forma com que ele fez aqui esse livro, que ele pensou na obra, pensou no enredo, eu acho que simplesmente não funcionou para mim, e eu acabei me decepcionando com essa leitura, inclusive outra leitura também do Dostoiévski, que poderia estar nessa categoria, foi Os Irmãos Karamazov, porque é um livraço, e eu vejo muitos méritos nele, mas eu achei que eu ia gostar muito mais do que eu efetivamente gostei. Não entrou para essa categoria justamente porque eu sei que tem muita coisa boa, e eu gostei muito de várias coisas que eu li ali, mas a leitura num todo me decepcionou um pouco apenas pela minha expectativa, e essa pergunta é muito sobre expectativas, é muito sobre o que a gente esperava da leitura de um livro, e o que a gente efetivamente conseguiu depois. O livro que mais te surpreendeu nesse primeiro semestre foi O Continente, de Érico Veríssimo, e eu fiquei extremamente obcecada, inclusive a próxima pergunta também vai ser com a mesma resposta, porque a próxima pergunta é nova obsessão literária, novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu recentemente, e foi Érico Veríssimo, porque eu simplesmente me apaixonei por O Continente, tanto volume 1 quanto volume 2, esse livro aqui é redondinho, ele tem personagens incríveis, um enredo maravilhoso, uma escrita sensacional, eu fiquei muito apaixonada pela escrita do Érico Veríssimo, eu falei isso várias vezes já aqui no canal, inclusive tanto no vídeo de lidos do último trimestre, como eu comentei com vocês, como também na resenha que eu fiz pra esse livro aqui, que deu quase meia hora, falei bastante porque realmente me empolgou muito, e isso que a resenha é só sobre O Continente, volume 1, o volume 2 também foi sensacional, eu me apaixonei pela escrita do Érico Veríssimo, pela história também de O Tempo e o Vento. O livro mais diferente que você leu até agora foi O Processo do Kafka, no meu caso, porque até agora eu não descobri se eu gostei ou não gostei desse livro aqui, ele é extremamente confuso, e a ideia é ser assim mesmo, ele tem essa carga pesada, assim, psicológica, ele é um livro muito labiríntico até, e isso tem muito a ver com o Kafka, com a história do Kafka, eu gostei demais de estudar sobre a história dele, de conhecer esse homem, assim, que representa tão bem a sua época, e, enfim, as várias características que ele traz consigo, e que ele coloca nas suas obras, eu achei muito interessante saber, mas eu não sei se a leitura do livro foi boa ou não pra mim até agora, eu não sei, porque ele realmente traz essas sensações extremamente diferentes, bem conflitantes, e que eu achei bem interessante de conhecer, mas com certeza foi o livro mais diferente que eu li no primeiro trimestre. Seu personagem favorito mais recente, e eu acho que é difícil sair da leitura de David Copperfield, do Charles Dickens, sem amar David Copperfield, que é tanto o protagonista, o personagem principal, quanto o narrador desse livro aqui, a gente tá lendo uma autobiografia escrita por esse personagem fictício, que tem muito do escritor, mas tem suas próprias características, tem o seu jeito, e ele é um narrador tão edificante, assim, é uma pessoa que consegue te trazer tanta empatia, e é difícil não sair amando esse personagem, e torcendo muito pra ele, né, desde o início do livro, a gente vê ele passando por cada coisa, cada perrengue, e a gente vai torcendo pra que ele resolva esses problemas, pra que ele tenha uma boa vida, um final feliz, a gente fica nessa torcida o livro inteiro, então eu acho que David Copperfield foi um dos personagens mais marcantes aqui, das minhas últimas leituras. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre foi uma releitura, e por incrível que pareça, eu chorei mais na releitura do que na primeira leitura, e eu trouxe pra representar aqui Os Miseráveis de Vitor Hugo, essa edição maravilhosa da Cossack Naif, que eu ganhei de presente de um seguidor lá do Instagram, o Sérgio, e... presente tão maravilhoso, né, porque esse aqui é um dos meus livros da vida, e como eu falei, né, eu classifico como livros da minha vida, livros que me tocaram muito, e que se tornam, de alguma forma, especiais, de uma forma diferente mesmo. E Os Miseráveis é esse livro, porque eu vejo nele uma beleza, um amor diferente, assim, do que o Vitor Hugo consegue construir aqui, pra mim, é muitíssimo especial. Eu sei que muita gente não gosta desse livro, cansa desse livro, acha prolixo, enfim, mas eu sou uma grande defensora de Os Miseráveis, e por isso que eu coloco aqui esse livro como um dos mais especiais da minha vida, como um dos meus livros da vida mesmo. E eu chorei, assim, as últimas páginas, de uma forma bizarra, eu acho que foram uns 10 minutos. E eu não sou muito de chorar com o livro, pra falar a verdade, são poucos os livros que me fazem chorar de verdade mesmo, sabe? Não aquela coisa de, ah, o olho encheu de lágrima, mas a gente acaba nem chorando, ou uma emoção maior que alguns livros nos trazem. Os Miseráveis, eu chorei copiosamente o final inteiro, porque eu sou apaixonada. E mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, mesmo já ter lido, pra mim, foi ainda mais bonito, porque na releitura eu pude prestar atenção nas entrelinhas, prestar atenção nas sensações que o escritor quer te passar mesmo. Então, pra mim, foi uma releitura muito especial, que eu gostei muito, e é um livro que sempre vai me fazer chorar, acredito eu. Um livro que te deixou feliz no primeiro semestre, e aqui eu vou colocar Huckleberry Finn, porque esse livro aqui é muito divertido. Na verdade, os dois livros do Mark Twain que eu li até agora, que é o Huck Finn e o Tom Sawyer, são livros divertidos, livros gostosos, leves, apesar de ter várias temáticas pesadas, apesar de ter sofrimento infantil, de ter assuntos bem relevantes, bem chocantes ali da época do século XIX dos Estados Unidos, mas ele é um livro divertido, e eu me divertia muito assim com o Huck, com o Tom, com as peripécias deles, com as tiradas deles, então eu coloquei aqui Huck Finn como o livro que me fez feliz nesse primeiro semestre. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo, e aqui, como a maioria das pessoas, eu vou presumir que é uma resenha nossa, aqui do meu próprio canal, e eu tenho gostado muito das minhas últimas resenhas, para falar a verdade, e modéstia à parte também, mas enfim, eu gostei muito da minha resenha de David Copperfield, ficou quase 40 minutos, eu falei pra caramba naquele vídeo, gostei muito da minha resenha também de Paraíso Perdido, gostei de O Tempo e o Vento, Continente, volume 1, mas eu queria trazer aqui um livro um pouquinho diferente dos que eu já citei, então eu vou trazer A Hora da Estrela, da Clarissa Spector, porque esse aqui é um livro curtinho, mas cheio de camadas, bem profundo, e eu acho que eu consegui trazer os três principais pontos que eu considero mais importantes aqui da leitura desse livro, sem entrar tanto no final, porque eu gosto de resenhas que não te contem tudo, que não aprofundem todos os temas possíveis, mas que te deixem com vontade de ler e te empolguem pra leitura, esse é o meu tipo de resenha, eu sei que algumas pessoas não gostam exatamente desse tipo, mas é o que eu gosto de ver, e é o que eu gosto de produzir também, então eu fico muito feliz quando eu faço resenhas nesse sentido, e acho que eu consegui com A Hora da Estrela, da Clarissa Spector, assim como também O Morro dos Medos Vivantes rendeu uma boa resenha, foi uma das últimas, se não me engano, a última resenha aqui do canal, mas enfim. O livro mais bonito que você comprou ganhou esse ano, e provavelmente eu vou colocar o livro mais bonito da minha estante, sempre esse aqui, sempre vai aparecer, foi um presente do Rodolfo lá no início do ano, foi um presente sim que me emocionou bastante também, porque é mais uma edição de Mob Dick sim, só que a edição mais bonita que vocês vão ver na vida de vocês, que é essa edição da Easton Press, e ela tem essa capa de couro com fios de ouro, e aqui também, ó, toda brilhante, é uma edição muito bonita, muito caprichada também, ver aqui com a cartinha do Rodolfo, foi um capricho incrível dele, porque ele mandou diretamente dos Estados Unidos, e é uma edição mais difícil de encontrar aqui no Brasil, e é, assim, sensacional, ela tem essa página mais grossinha, e tem ilustrações durante a leitura, deixa eu achar aqui uma para vocês, para mostrar como é que é, porque a ilustração vem aqui separada, colorida, com essa página fotográfica, e no verso aí não tem o texto, então o texto é separado mesmo dessas ilustrações, e assim, é um capricho sem igual, sério, é uma edição linda, e é uma edição assim, que ela não tem muito aqui, não tem uma capa mirabolante, não tem ilustrações mirabolantes, ela é simplesmente lindíssima também, pela sua simplicidade, é uma edição muito, muito especial para mim, e eu acho que eu sempre vou colocar ela aqui, com um dos meus livros mais bonitos da estante. Por último, mas não menos importante, qual livro você precisa, ou quer muito ler, até o final do ano, e aqui eu vou colocar a nossa próxima leitura conjunta do Cubietos, que finalmente vamos divulgar aqui, e finalmente faremos essa leitura conjunta, porque foi uma das mais pedidas desde sempre, um fala sobre esse livro, e eu e a Lari tínhamos um pouco de receio de ler ele, mas depois que a gente pegou os materiais, começou a dar uma olhada, a gente se empolgou tanto com a leitura desse livro, que nós decidimos então, que a nossa próxima leitura conjunta do Cubietos será A Divina Comédia de Dante Alighieri, simplesmente um dos livros fundadores aqui da literatura ocidental, um dos livros mais importantes da literatura, então tá aqui, um livro que eu quero muito terminar até o final do ano, nossa meta vai ser terminar no final do ano, deixar uma meta assim, que permita que a gente faça uma leitura tranquila, estude bem sobre o livro, faça uma imersão nesse livro aqui, justamente por essa importância, por esses detalhes, mas também que não seja uma leitura que a gente se arraste muito tempo, a gente sabe que muita gente acaba largando, né, a nossa ideia é fazer com que vocês leiam conosco, porque a gente quer muito ler esse livro, vencer, assim, essa batalha contra o inferno de Dante, passar pelo purgatório, chegar ao paraíso, então eu acho que vai ser uma leitura muito especial, eu tô muito empolgada pra esse livro, só com muita vontade de ler há muito tempo, e depois que eu li O Paraíso Perdido, como eu falei, né, que foi meio que um marco pra mim, eu desapeguei de medo de ler, de achar que a gente não vai conseguir entregar, porque a gente vai conseguir entregar com toda certeza, a gente tem várias edições, tem vários materiais de apoio, biografia, então a gente pretende fazer com que as pessoas leiam conosco efetivamente, né, o clube que a gente fez desde o início foi pensando nisso de partilhar experiência e conhecimento, de fazer com que todo mundo se junte pra ler um livro e busque a leveza e o prazer da leitura, né, a gente sempre vai bater nessa tecla e a gente quer fazer uma jornada muito prazerosa aqui com a leitura da Divina Comédia do Dante, então se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, eu vou deixar aqui o arroba do nosso Instagram, o Cubietos, vou deixar aqui embaixo também, e caso vocês queiram, então, ler conosco essa maravilhosa obra, serão muitíssimo bem-vindos, estou muito feliz, muito empolgada e acho que será uma leitura conjunta inesquecível. É isso, essas foram as minhas respostas, então, aqui da TN dos 50%, como eu falei, as perguntas estarão aqui na descrição também, comentem aí como foi o primeiro semestre de vocês, espero que tenha sido tão proveitoso quanto o meu, fiquei muito satisfeita com todas as leituras que eu fiz e empolgada também para os projetos do segundo semestre. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida, deixem aí esses comentários que eu falei, lembre de se inscrever no canal porque isso me ajuda bastante e até o próximo vídeo.